Valdemiro Santiago pede 10 milhões, 10 milhões a fiéis para pagar dívidas trabalhistas. Olha aí gente, um montante milionário seria destinado ao pagamento de salários atrasados e outros benefícios de centenas de empregados da TV Mundial, que estão em greve há mais de 10 dias gente. Olha, mas antes de mais nada, eu gostaria muito que você curtisse o nosso canal, se inscreva, tá bom? Acione o sininho e é lógico, né? Clique na palavra todos, porque assim, toda vez que a gente tiver um vídeo novo, o YouTube vai mandar pra você. Flô Poderosa, que que é isso? Mas que dívida milionária, hein Flô? Gente, o apóstolo e empresário Valdemiro Santiago, que é o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, utilizou o momento de ofertas de um culto recente lá no templo em São Paulo, pra lançar um desafio para os fiéis, para arrecadar 10 milhões para o pastor pagar uma dívida, Kelton, trabalhista, até o dia 31 de janeiro. É, pois é, até o dia 31 de janeiro, mas é um dinheiro muito expressivo, né? Por mais que eles tenham milhões de fiéis, mas é um número muito expressivo. É, muitos pais de família, Flô, que estão precisando, né? Mães, pessoas que trabalham aí na TV Mundial, que estão precisando dessa grana aí. E as informações que a gente tem são do portal UAU, que fala realmente, né, que o montante é milionário e seria destinado ao pagamento de salários atrasados e outros benefícios de centenas de empregados da TV Mundial. O centro de transmissão de cultos online da denominação Pentecostal, e esse grupo está em greve há 10 dias. O Flô, mas eles pensam em parar a greve, ou como é que tá essa situação? Não, e eles pensam em voltar, Kelton, ao posto de trabalho somente ao receber o que é devido, né? Olha, em manifesto vinculado no site do Sindicato dos Radialistas de São Paulo, os funcionários de Valdemiro afirmam que é recorrente o atraso no depósito dos salários e que a gota d'água para romper as jornadas do trabalho foi o não recebimento do 13º, o que impossibilitou que pais e mães de família pudessem realizar uma ceia de Natal com um mínimo de dignidade, né? Os trabalhadores afirmam que o pagamento de novembro também não foi quitado. Não, e aí eles fizeram esse comunicado aí, dizendo que não vão voltar, né, Kelton? Portanto, continuamos em greve até que a empresa apresente uma proposta minimamente viável para resolver esse problema, escreveram os trabalhadores da TV Mundial. Olha, gente, na manhã dessa segunda-feira, né, dia 23, o Bispo Amaury Ribeiro, que também é uma das grandes figuras mais presentes, né, nas transmissões e programas da TV Mundial, reforçou o discurso de doação para socorrer a Mundial. Ele afirmou que para os fiéis serem abençoados, são milhões gastos até chegar a você, e criticou a imposição também de impostos, e orou para que os seguidores da igreja ajudem quem um dia te ajudou, te tirou da lama, te tirou da sarjeta e de um fundo de poço. Gente, olha, é o seguinte, nós estamos passando uma situação muito difícil, eu acho que há anos, né, a gente passa por isso, e a gente vê aí, olha, sempre quem paga a conta, seja no governo, seja em igreja, seja outra coisa, sempre é o povo, né, o povo já vem sofrido, o povo já vem calejado há anos, né, então, eu não estou questionando aqui a situação de você dar um dízimo, dar uma oferta, a situação é de deixar acontecer isso aí, esse atraso, porque são centenas de pessoas, são centenas de famílias, e a gente fica pensando, né, como é que pode uma coisa dessa, né, Kelton? Agora vamos aguardar, né, aí, mais informações sobre esse caso aí, é uma grana muito expressiva, que tudo resolva aí, no melhor forma possível, e que essas pessoas, né, que não tiveram um Natal digno, é, que não tiveram o salário décimo terceiro, não tiveram o novembro quitado, possam realmente estar recebendo, porque trabalharam, então é uma coisa, né, que, querendo ou não, se são trabalhadores, ou se são fiéis, é direito, então, que isso resolva o mais rápido possível, né? É o que todo mundo deseja, né, é o que todo mundo pensa e todo mundo quer. Pois é, esse aí foi mais um Notícias HFC, eu queria muito, gostaria muito que você curtisse o nosso canal, se inscreva, tá bom, se inscreva, é lógico, assine o sininho e clique na palavra todas, vocês sabem que toda vez que a gente tiver um vídeo novo, o YouTube vai mandar pra vocês. Esse foi mais um Notícias HFC! Notícias HFC!